Não dá pra me convencer Que o sol vai brilhar sem você Estou vivendo instantes de dor Na falta que me faz secar ou procurar Ver nesses olhos o medo da minha loucura Não tem outro pra saber Buscar no seu corpo o prazer Que tanto descobrimos os dois Cansados no suor de depois insisto Vê nos meus olhos e sem seu amor não existo Eu sou a chama que vai Buscar um futuro De tempos atrás Um oceano de luz Com barcos escuros E os instantes do cais Será que eu vou poder esquecer agora Eu vivo do prazer De ouvir a sua voz Me deixa inventar O mundo só pra nós Sonhar a cortar Sempre sem você Vontade de amar Sem seu riso Pra quê? Pra que o sol queimando esse mar? Pra que o céu à tarde? Por que resistir? Sente meu corpo Que sem seu amor nada existe Eu sou o medo que foi Bater no passado Na luz de amanhã Iluminando esse chão Perdido entre a força De Deus e Satã Como é que eu vou poder respirar sozinho Se eu quero ser o calor A calma de depois Me deixa refazer O mundo pra nós dois Eu sou a chama que vai Buscar um futuro De tempos atrás Um oceano de luz Com barcos escuros Bem distantes do cais Eu sou a chama que vai Buscar um futuro De tempos atrás Um oceano de luz Com barcos escuros Bem distantes do cais Eu sou a chama que vai Um oceano de luz Um oceano de luz Com barcos escuros Um oceano de luz Com barcos escuros E a chama que vai